Olá, leite! E aí, mais uma live, live de feriadão. Pra quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho, então. Eu sou a Jaque, eu sou de Sonnopoldo, numa cidadezinha lá perto de Porto Alegre. A Gabi entrou, a Lídia entrando, vamos lá, galera. E eu fui ao pé, na verdade, em 2007. E desde lá, na verdade, eu sou da época do Orkut, né? Faleci do Orkut. E desde lá, então, eu participo dos grupos e ajudo as meninas. Então, olha, eu já vi muita coisa nesse mundo de au pair e de intercâmbio. Vocês não têm ideia. Muita coisa estranha e macabra aí. Mas a maioria é, sim, história de sucesso, né? A gente sabe disso. E, bom, eu moro aqui em Munique, atualmente. Olha o pessoal entrando, o Alex, a Cássia, a Letícia. Vamos lá, galera. Que eu tenho bastante perguntas pra responder hoje. Eu vou tentar ser um pouco mais ligeira do que na outra live. Demorou bastante, né? Ficou bem extensa. Mas, então, a gente mora aqui. Eu moro aqui em Munique, na verdade, desde 2016, 17. Porque o Igor veio. A gente veio junto, né? Ele tem a dupla cidadania. E a gente veio em 2015. Aí eu voltei pro Brasil dois semestres ainda pra pegar meu diploma de arquitetura. Voltei, fiz o curso de integração, que é obrigatório aqui na Alemanha pra imigrante, né? É bem interessante o curso. Sobre política, história, geografia, economia da Alemanha, né? Pra poder ficar aqui. E depois eu fui procurar emprego na área. E já tô no meu segundo job da arquitetura, que é onde eu me formei, né? Então, hoje é um dia muito especial. Porque isso é uma pergunta que também bastante gente faz, né? Como é que funciona? Porque hoje, dia 1º de maio, eu e o Igor, a gente faz 16 anos juntos. Então, é muito tempo. Realmente, assim, pessoalmente eu não conheço nenhuma das minhas amigas e tal que namora há tanto tempo, né? Tá há tanto tempo junto, né? É claro que a gente já é noivo, casado e tal, mas a gente tá 16 anos juntos e é muito tempo. E a gente já tava junto na época que eu fiz au pair, né? Em 2007. E, então, não faço uns cálculos, tá? Porque, sim, eu sou, eu tô, a gente tá ficando velha, eu tô velha, mas, enfim. A gente já namorava na época, né? Que eu fui fazer o au pair. E deu muito certo, pode ser que não dê. Porque, realmente, quando a gente sai, ó, o pessoal entrando, a Carol, o Carol Souza, a Gil, a Luana. Nossa, vocês começaram a namorar com quantos anos? Eu tinha 16 anos e o Igor tinha 17. A gente era bem novinho. E, realmente, só que, assim, a gente sempre teve uma relação muito saudável, porque, quando eu fui fazer intercâmbio também, né, ele foi um dos únicos que me apoiou. E eu fui, também, eu tinha sempre aquela coisa em mente, né, que eu não ia deixar de fazer intercâmbio por ninguém e tal. Na verdade, quando a gente se afasta um pouco da nossa relação, a gente consegue vê-la melhor de longe, né? Às vezes a gente tá naquele mundinho, assim, vai empurrando e tal. E, quando a gente se afasta, tu, opa, peraí, é isso que eu quero mesmo da minha vida? Então, pra nós deu muito certo, porque eu descobri que era isso que eu queria, né, eu queria ficar com ele. Tanto que, depois, ele também fez o intercâmbio dele, né, ele foi pra Irlanda, ele morou um ano na Irlanda. E, também, foi muito, assim, é muito difícil ter relacionamento à distância, sabe? A gente já passou por algumas fases, assim, longe e dá muito trabalho. É muito complicado. E, porque, na verdade, se tu tá longe e tu não acompanha a pessoa, todo dia tu se torna uma pessoa diferente, né? Tu tem novas experiências, tu acaba se transformando todo dia um pouco, né? E, se tu não acompanha a pessoa aqui e tu tá junto, no fim, você se encontra e são dois desconhecidos, né? Então, sim, dá trabalho, mas, realmente, aquela coisa, assim, quando tu vai fazer o intercâmbio, vai morar fora e tá namorando, ou, realmente, a coisa vai funcionar e vocês ficam juntos, ou, então, acaba de vez, né? Vamos para as perguntas, o pessoal já tá aí todo na live. Primeira pergunta, teve algo que você demorou pra se adaptar e, sim, o que você teve mais dificuldade? Ai, gente, alemão é uma língua difícil, né? Ah, que língua mais difícil? E, realmente, eu tenho dificuldades até hoje. Eu não sei o meu nível, eu teria que fazer um teste de nivelamento pra saber o meu nível, né? Então, eu não tenho ideia de onde é que eu tô, mas alemão é uma língua muito difícil, muito difícil. E, realmente, assim, de fato, pra mim, me adaptar, como eu já tinha falado na outra live, né? Eu acho que a gente tem essa ideia, assim, de que, ah, tem que se adaptar à Alemanha. A Alemanha é muito parecida com o Brasil em geral, sabe? É aquela cultura ocidental que a gente tem, né? É muito diferente de países orientais, árabes, né? Então, pra se adaptar mesmo, não foi tão difícil. Mas a língua, puta que pariu. Comenta aí alguém que tá estudando alemão e não concorda comigo. Que língua terrível! Mas dá, vamos lá, galera, vamos estudar, vamos vir pra Alemanha. E eu sempre falo, né? Não precisa ter o alemão pra vir pra Alemanha. Ninguém faz au pair na Alemanha porque já sabe a língua, né? Então, se tu escolheu a Alemanha como país, estuda, foca, tem muito material no YouTube, tem simulado da prova pra fazer no Goethe, dá sim pra vir pra Alemanha. E aqui, aí, tu vai aprender alemão, né? Que foi o meu caso, na verdade. Vamos lá, próxima pergunta. Vantagens e desvantagens em ser au pair na Europa? Ah, essa pergunta é um pouco polêmica, porque, na verdade, ela veio junto com uma outra. Estados Unidos ou Europa, né? Então, não é bem a pessoa certa pra responder, eu não sou. Porque eu puxo a sardinha pra Europa, eu não sou muito fora dos Estados Unidos. Nunca nem pensei em ser au pair nos Estados Unidos. Acho que é uma outra vibe. É uma coisa, assim, mais trabalho, se recebe bem mais também. É mais uma coisa, assim, consumista. Assim, quem faz au pair nos Estados Unidos é pra comprar iPhone. E o pessoal que vem aqui pra Europa é mais uma vibe de intercâmbio, de aprender uma nova língua, viajar. É muito fácil e barato viajar pela Europa, né? Então, é uma outra coisa, assim, um pouco... Trabalha bem menos também do que os Estados Unidos, né? Então, é uma outra proposta, né? Mas as vantagens de ser au pair na Europa são todas, né? Imagina, a gente tá aí no meio da Europa. A Europa é muito fácil de viajar. São várias línguas pra aprender. Inclusive, eu conheço meninas que cada ano moram em um país da Europa e já falam várias línguas, né? E as oportunidades também de ficar são muitas. Tem muito emprego aqui, então... Eu não sei. A desvantagem... Alguém teria pra me contar aí uma desvantagem de morar na Europa? Então, acho que o pocket money seria uma desvantagem, porque não é tanto, mas, assim, realmente... Eu sempre falo, né? Eu fui au pair no menor pocket money da Europa, que é a Alemanha, 260 euros. E com esse pocket money eu viajei a Europa inteira. Então, né? Vamos lá, galera. Vamos viajar, porque... Realmente, assim, com 260 euros, com esse valor sobrando pra mim, eu viajei a Europa inteira. Então, dá sim. Próxima pergunta. Galera, eu tô respondendo as perguntas aqui, mas se vocês quiserem ir fazendo perguntas, eu também vou respondendo, tá? Que nem na outra live, que funcionou bem legal. Quanto de din-din você acha legal ir com você quando for ao pé? Ah, sim. Não precisa, legalmente, levar nenhum dinheiro, né? Tanto é que tu tá indo pra receber, tu vai estar assegurada com a estrutura da família de acomodação e hospedagem, né? Então, não precisa. O que eu recomendo é, pelo menos leva um pocket money do país que tu tá indo. Vamos supor, Alemanha é 260 euros, leva 260 euros de reserva pra alguma emergência, porque pode ser que a família, tu cheia e a família vai te pagar só no final do mês, e aí tu vai ter o mês inteiro sem o valor. Não que isso seja algum problema, porque se tu vai ter a estrutura da família com hospedagem, alimentação, curso e o ticket, tu não precisa de mais nada pra sobreviver, né? Claro que a gente não quer só sobreviver aqui na Europa, né? A gente quer aproveitar. Então, eu acho importante trazer pelo menos uns 250, 300 euros pra emergência e pra realmente no início, assim, quando tu ainda tá meio perdida, tentando entender como é que funcionam as coisas, ter esse valor pra ti, né? Independente se a família já te pagar logo no início ou não, né? Acho que a Cássia falou, acho que a desvantagem é não ter a segurança de uma agência. Cássia, eu não concordo com isso. Eu, inclusive, a vantagem é não precisar de uma agência, porque a Holanda, vamos suportar, meninas da Holanda, que é, infelizmente, a única, o único país que ainda exige a agência aqui na Europa. Talvez isso mude algum dia, vamos aguardar. Muitas meninas, assim, quase toda semana vem alguém falar comigo. Gurias, não me chamem no privado, me marca lá no grupo, porque senão eu não consigo dar conta lá no WhatsApp. E muitas meninas da Holanda vêm falar comigo, me pedindo ajuda, porque tiveram um problema com a agência. Ou, o que que acontece com a agência, né? A agência, na verdade, tu vai ficar engessada lá, tu vai ficar na mão deles, e é um serviço pra família, não é pra au pair, né? Então, vamos supor que deu ruim. Agência ou sem agência pode dar ruim. Agência não é sinônimo de segurança, né? Então, se deu ruim e tu tá com a agência, se tu envolver a agência nisso e pedir pra trocar, pode dar problema, porque eles vão sempre ficar do lado da família, tu vai precisar ficar justificando o porquê que tu quer trocar, o que que tá acontecendo. Se eles te trocarem, pode ser que eles te coloquem numa família pior que a que tu tava, que é geralmente aquelas famílias, assim, que quem tá vindo não quer muito, né? Aquela que tá em escanteio. Então, é um pouco complicado envolver a agência, e a maioria das meninas, quando troca de família, nem avisa a agência. Faz um perfil no Opera World, ativa se não tiver, consegue uma família, fecha com a família, depois que fechar, avisa a agência. Quebra contrato, sei lá como é que funciona, né? No caso da agência na Holanda. E avisa a família, dá duas semanas de aviso, trabalha duas semanas e vai pra família nova, sabe? Sem passar por esse processo todo, que é bem chato, né? De remete. Então, a agência, pra mim, olha, evita. Fuja de agência aqui na Europa. Inclusive, assim, quando eu fui fazer a Opera a primeira vez, e eu também não entendia muito bem como é que funcionava a parte da agência, eu me cadastrei em duas pra ver qual é que é, né? Não custa. Inclusive, aqui na Alemanha, eu não sei como é que é, os outros países, tem uma regra que é proibido a AuPair pagar a agência, quem paga é a família, né? Por isso que eu falo que é um serviço pra família, não pra AuPair. E eu não curti, eu não conseguia, eles me falavam assim, me davam as famílias e tinham que falar com uma família por vez, a outra lá também era uma confusão. e eles não têm tantas opções de famílias como tem no site do AuPair World, inclusive as famílias da agência às vezes estão lá no AuPair World, então a comunicação rola muito mais fácil lá pelo site do que com o intermédio da agência, né? Enfim, eu acabei desistindo da agência e também porque eu ouvi bastante depoimentos negativos de agência na época, né? A saudade do falecido Urkut, comunidade. E, então assim, cuidem com a agência, se vocês quiserem testar alguma agência pra ver qual é que é, tenta, mas eu não recomendo. Vem pelo AuPair World, vem dependente, vem sozinho, porque depender de agência às vezes pode ser furada sim. Próxima pergunta, você já tinha algum conhecido aí como foi fazer amizade do zero difícil? Essa pergunta já tinha rolado mais ou menos na live anterior, né? Essa é bem, uma pergunta bem recorrente. Não, eu não conhecia ninguém aqui na Alemanha, ninguém na Europa. E, na minha época, quando eu fiz em 2007, que eu fui au pair, eu não conhecia ninguém que tinha morado fora, eu tinha feito intercâmbio, porque não era comum, né? Hoje em dia, todo mundo, eu acho que é requisito, assim, sabe? De qualquer maneira, se tu for ficar ou for voltar, todo mundo já morou fora, né? E tem muito mais informação também, do que tinha na minha época. Então, eu tive que correr atrás, e tinha lá a comunidade do Urkut, mas eu não conhecia ninguém, nem pessoalmente, eu não tinha uma amiga que tinha feito au pair, e falou, ah, já que vai lá e faz au pair. Então, foi bem, bem diferente, assim, porque o primeiro avião que eu peguei na vida foi pra vir pra Europa, né? Então, foi tudo muito novo pra mim. E a parte de fazer amizade, eu acho que é muito pessoal, porque, na verdade, tá, fazer amizade, eu acho que não é uma dificuldade, amizade, sabe? Realmente, o europeu, em geral, ele é um pouco, assim, mais frio, mais distante, mas eu me identifico muito com eles, porque eu tenho sempre essa barreira, né? Depois que quebra a barreira, tu é amigo pro resto da vida, tu pode contar com a pessoa. Mas eu acho que o intercâmbio, na verdade, muita gente fala, assim, que tem medo da solidão, tem medo de ficar sozinho, e de não fazer amizade. Eu acho que isso, na verdade, é uma parte muito boa do intercâmbio, é tu realmente te conhecer, tu ter um tempo pra ti, tu fazer as coisas pra ti, descobrir o que tu gosta, o que tu não gosta, passar um tempo com a tua companhia, e aprender a gostar de ti mesmo, da tua companhia, né? Isso é uma coisa muito legal, principalmente pra quem viaja sozinho também, né? Que nem quando eu tirei as minhas férias, as minhas amigas que eu tinha aqui tudo, tanto brasileira como alemã, como, né? Não conseguiram tirar férias junto comigo, então eu fui pela Europa sozinha. E foi maravilhoso, a melhor coisa da vida é viajar sozinha, sabe? Porque eu já viajei com seis amigas aqui na Europa, que a gente veio direto do Brasil e fez uma eutripe, e é bem complicado, porque cada uma tem um passo, assim, ah, e uma gostava de ficar o dia inteiro fazendo compra, não podia ver uma barraquinha que parava. A outra só queria saber de museu, sabe? A outra ficava muito pra trás, e, ah, sabe, não andava, não queria ir pros lugares. Outra dormia até mais tarde no hostel, e a gente não conseguia sair cedo, então, assim, a viajar sozinha é muito bom, gurias, aproveita em Europa pra viajar sozinha, porque tu faz tudo no teu tempo, tu faz o que tu quiser, se tu cansa, tu senta num banco e toma um café, é muito bom, recomendo viajar sozinha, pra ter essa experiência de realmente tu te conhecer, e tu ter esse tempo contigo mesmo, né, muito bom. Próxima pergunta, dá pra viajar fim de semana durante o Au Pair? Ah, essa é maravilhoso, porque, dá, dá sim, e eu tenho um vídeo, inclusive, no canal, né, ali na descrição do Insta, na bio, tá o link do canal, e lá tem bastante vídeos sobre o Au Pair, e um deles é Au Pair Viaja, é o título, e sim, Au Pair Viaja, eu viajo a Europa inteira, né, e eu sempre, como é que eu me administrei na hora de viajar, né, eu deixei pra viajar pra conhecer as cidades no fim de semana da minha região, cidade esperto, país esperto, eu aqui em Munique ia pra Áustria, ia pra República Tcheca, ia pra Suíça, ia pra França, assim, deixava pra conhecer a região no fim de semana pra não gastar tanto dinheiro, porque, aquela coisa, poxa, eu posso passar um fim de semana em Paris? Posso, mas, em um dia e meio, eu não vou conseguir ver nada de Paris, eu vou gastar um dinheirão pra ir, pra voltar, e, se tu faz isso, uma Eurotrip nas tuas férias, porque a AuPair, cada país tem as suas regras, né, mas a maioria, se tu faz um ano de AuPair, tu tem 30 dias de férias, né, então, nesses 30 dias, ou 20 dias que tu vai tirar, faz uma Eurotrip, porque tu vai pagar metade do valor, tu só vai pagar uma ida, né, tu vai fazendo o trajeto, então, sai muito barato, e tu consegue viajar a Europa inteira durante o AuPair, fim de semana, deixa pra conhecer mais coisas na tua região, né, próxima pergunta, você acha que é bom criar um perfil nessa quarentena, mesmo não indo esse ano? Olha, eu acho que tem que criar o perfil de qualquer maneira, porque, assim, a coisa tá muito feia no Brasil, e a hora de sair e se preparar é agora, eu não sei qual é a intenção, assim, de fazer no ano que vem, se tu tá te programando pra ir ano que vem, mas eu acho que tinha que usar agora a quarentena pra se preparar e ficar pronta pra quando abrir as fronteiras, sair. Eu já falei isso algumas vezes, mas a previsão ainda de abertura das fronteiras aqui na Europa é em setembro, pode ser que abra antes, pode ser quebra depois, mas se tu conseguir até lá, ir estudando a língua do país, e achar uma família ideal, fazer toda a checklist lá, né, sem dorf, sem português, com curso e ticket pago, fim de semana livre, assim que abrir as fronteiras tu vem, porque aquela coisa, ah, esse ano não dá pra fazer mais, claro que dá, é só se preparar, assim que abrir as fronteiras vai estar tudo voltado ao normal, eu digo em termos de aproveitar o intercâmbio, né, então te prepara pra que assim que abrir as fronteiras vim aproveitar o teu intercâmbio mesmo, tá, e muita gente pergunta do tal do online, que eu acho que é nos Estados Unidos, né, no Opera World não existe ficar online ou não, tu não tem tempo, tu não tem um ano, ou sei lá qual é o limite de prazo que tu pode ficar, tu pode criar o perfil hoje pra ir daqui a dois anos, tu pode deixar ele online, se tu não tem essa parte de online ou não, né, o que acontece é que tu pode desativar ou ativar o perfil, mas faz hoje o perfil, já vê como é que funciona, vai mexendo, independente de quando tu for, né. Próxima pergunta, gurias podem ir perguntando aí também, tá, teve uma perguntinha aí, mas podem ir perguntando que eu vou respondendo, não tem pergunta boba, vamos lá, próxima pergunta, por que escolheu o Munique? Ah, é, Munique, eu sou suspeita pra falar porque eu amo o Munique, e Munique tá em terceiro lugar do mundo de qualidade de vida, né, e como eu falei, o Igor também tinha morado em Dublin, na Irlanda, na verdade em Wicklow, acho que era Wicklow, e a gente viajou bastante a Europa, e como ele tem o passaporte alemão, a gente veio pra, a gente poderia decidir morar em qualquer lugar, né, então quando a gente fez os planos pra voltar e vir pra Europa, a gente meio que decidiu, assim, e acabou voltando pra Munique, claro que a gente sempre tem um carinho muito grande pela cidade que a gente fez o intercâmbio, né, mas o Igor também se rendeu a Munique, e eu sou apaixonada por aqui, eu não consigo me imaginar assim em outros lugares, morando em outros lugares, pelo menos aqui na Alemanha, né, eu sou do time que não curto Berlim, por exemplo, né, então, ai, aqui é maravilhoso, a gente tá bem pertinho dos Alpes, uma hora daqui a gente pode esquiar, tem os rios, tem o Oktoberfest, então eu sou bem suspeita de Munique, ai, Munique, Munique, mas assim, cidades que eu moraria, tá, sei lá, né, Barcelona, eu já fui seis, seis vezes pra Barcelona, e é uma cidade muito legal, com uma arquitetura incrível que eu moraria, eu amo Amsterdã, mas eu não me consigo nem enxergar morando em Amsterdã, talvez na Holanda, mas não em Amsterdã, Londres também eu moraria, mas Berlim eu não curto, Paris também não, pra morar, né, Roma, Itália em geral também não, mas Munique não trocaria, por enquanto não, tá bom aqui. Próxima pergunta, vale a pena ir pra morar em uma cidade pequena? Olha, eu morei numa cidade pequena, eu fiz au pair numa cidade que tinha 25 mil habitantes, e ela ficava bem aqui pertinho de Munique, então na verdade a minha vida toda acontecia aqui em Munique, né, porque os pais trabalhavam aqui em Munique, a escola das crianças era aqui, médico era aqui, então como eles me pagavam o ticket mensal de transporte, eu praticamente passava, passei o meu intercâmbio realmente aqui em Munique, né, então não é problema morar em cidade pequena, desde que esteja uma conexão boa com uma cidade grande. E pelo amor de Deus, gurias, fujam de Dorf, Dorf não, Dorf é o fim, é tu e as vacas, é zona rural, é interior, e então assim, já risquem inclusive, as famílias do interior que colocam land, ou coisa assim, lá no perfil do Upper World, porque olha, é furada, furada certa, essa é a furada top, assim, da lista de brasileiro e paga passagem, e pra Dorf, sério, assim, pra mim, é um intercâmbio perdido, porque nada acontece na Dorf, só vai ter criança e velho, e pra tu sair da Dorf, inclusive pra viajar, né, tu vai pagar muito caro por isso, porque geralmente tem um ônibus por dia, ou um trem lá, que leva a lugar nenhum, então pra tu sair da Dorf, pra ir conseguir viajar e tal, vai acabar se tornando caro, e aí tu vai pensar, ou eu vou pagar caro por isso, ou não vou ir, vou ficar infornada em casa, então, Dorf não é legal, e não recomendo. então foi essas as perguntas que eu tinha separado, as mais interessantes lá, que tinham me deixado na caixinha de perguntas, se alguém, ih, acho que parou aqui, deixa eu ver, meu Deus do céu, no caso dos Estados Unidos, eu travei o negócio, vamos lá, no caso dos Estados Unidos, paga agência, não sabia que tinha essa diferença, sim, nos Estados Unidos é obrigatório, agência assim como na Holanda, então, não tem muito o que decidir, tem que pagar agência e acabou. Como foi o seu primeiro mês, demorou pra se adaptar? O primeiro mês é muito ruim, assim, no segundo, terceiro dia, eu juro pra vocês, que eu acordei e pensei, puta que pariu, por que que eu fui me meter nisso, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não conseguia entender metade do que eles falavam, eu não conseguia entender a rotina, ou como é que funcionavam as coisas direito, foi tudo muito novo, sabe? Então, o primeiro mês é realmente de adaptação, assim, e depois que tu entra na rotina, pra mim, depois de três meses que eu comecei a conseguir me comunicar em alemão direitinho, e a... conseguir entrar na rotina, as crianças já estavam acostumadas comigo, a família também tava curtindo, tava curtindo o meu trabalho, no caso a minha ajuda, né, eu me sentia útil, aí a coisa começou a fluir, eu comecei realmente a aproveitar, a pegar a onda do au pair, mas olha, o primeiro mês é bem complicado, com certeza todo mundo vai passar por aquela coisa, puta, por que que eu fui inventar de fazer esse intercâmbio? O que que eu tô fazendo aqui? Me tira daqui. Aguenta um mês que a coisa vai ficar melhor. Minha viagem está marcada para final de junho, olha, final de junho talvez não foi cancelada a passagem ainda, porque as companhias próprias estão cancelando, né, minha irmã era pra estar vindo agora, e pela Air France, e cancelaram a passagem dela, né, então eu acho que até agosto, setembro, as passagens vão ser canceladas, pode ser que abra antes de setembro, né, mas por enquanto é essa a previsão. Eu terminando a faculdade, tô partindo. Luana, te forma aí, pega o teu diploma e vem pra cá, porque é sucesso. Olha, o Brasil, eu não sei, eu não tenho, se alguém tiver alguma perspectiva boa aí, avisa, porque, olha, a coisa tá difícil, acho que os próximos anos no Brasil, pra sair dessa crise, porque o mundo todo vai, vai sofrer, né, com essa pós-pandemia, mas o Brasil vai ser bem pior, né, aqui a gente ainda tem um respiro bem grande pra dar, mas no Brasil, difícil, complicado. Pergunta aleatória, como é o racismo aí? Porque tem uma amiga que é negra, e tem meio receio de ir, porque aí tem fama de só ter loiro de olho azul. Olha, isso não é verdade, a gente tem, assim, assim como eles, eles têm a impressão de que no Brasil, só tem negro, ou só tem índio, a gente tem a impressão de que na Alemanha só tem loiro de olho azul, mas na verdade loiro de olho azul não é aqui da Alemanha, é dos países nórdicos, da Holanda pra cima. Aqui na Alemanha não é bem esse perfil, inclusive a família que eu fiz ao pé não tinha, todos eram com cabelo escuro, normal, não tinha nenhum loiro e tal, e então isso é mito, isso não existe, não é o padrão, não é nem o padrão aqui na Alemanha, né, e a Alemanha, eu não posso falar sobre racismo, porque eu não tô no meu lugar de fala, então eu não posso opinar, mas aqui a Alemanha é um dos países da Europa e do mundo que mais recebe imigrantes e refugiados, né, então a Alemanha é bem receptiva em questão de estrangeiro, tá, e tem regras e leis bem fortes aqui sobre isso, sabe, é bem diferente, e assim, pelo que as meninas comentam e tal, e que eu acompanho bastante nos grupos, rola muito mais racismo no Brasil do que aqui na Alemanha e na Europa em geral, né, e na outra live eu também tinha comentado em questão também da xenofobia, né, porque pelo menos na lista de países legalizados, a gente, o brasileiro é muito bem visto ainda, diferente de Portugal, de Espanha, do Reino Unido, da Irlanda, que tem muito brasileiro, e então já tá meio saturada, as pessoas pensam assim, puta, mais um brasileiro, sabe, a Ana aguenta mais ver brasileiro na frente, e aqui ainda não, aqui eu digo, né, países como Alemanha, França, Holanda, Áustria, Suíça, países nórdicos, a gente ainda é atração aqui, sabe, a gente ainda é novidade, pá, Brasil, nossa, como assim, eles pagam pau pra brasileiro, meu Deus, mas por que que tu saiu do Brasil, o Brasil é um paraíso, nossa, eles se interessam, e já abrem um sorriso, e querem conversar, sabe, então, eu senti em alguns países que meio, ai, brasileiro, ai, mais um brasileiro, e aqui isso não tem, sabe, então nesse sentido, isso é uma vantagem ser brasileiro aqui ainda, porque eles adoram brasileiro, como funciona a questão da mesa do Oktoberfest, essa aí foi longe, Oktoberfest, gente, eu tenho uns vídeos, uns tutoriais tão completinhos, dá uma olhada, mas assim, a mesa do Oktoberfest é bem difícil, porque existe reserva, tá, mas quem tem prioridade são as empresas aqui de Munique, que distribuem para os funcionários, e os moradores aqui de Munique, eu ainda não consegui, com uma reserva para o Oktoberfest, mas eu sei que tem como, e na verdade, tu não precisa de reserva para conseguir uma mesa, né, tu precisa entrar, na verdade, para conseguir, o Igor sempre fala, né, que é um dos lugares mais difíceis do mundo, para conseguir tomar uma cerveja no Oktoberfest, porque tu precisa, a festa é uma festa livre, não existe ticket, tu entra, e ai tu escolhe uma tenda, cada cervejeria tem a sua tenda, ai tu precisa entrar na tenda, que às vezes vai ter fila, né, depois que tu entra na tenda, tu precisa ter um lugar para sentar na mesa, para eles te servirem a cerveja, e isso é um pouquinho complicado de conseguir, a dica que eu dou é, esteja trajada, com o traje típico, né, não pode faltar na Oktoberfest, e vai de mesa em mesa, perguntando se tem um lugarzinho, às vezes tu vai estar com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, não importa, se tu conseguir lugar para um, tu já consegue cerveja, e a festa vai acontecendo, porque mesmo que uma pessoa suba na mesa, e duas, três, fiquem no corredor, daqui a pouco alguém vai no banheiro, e aí tu vai lá e guarda o lugar, daqui a pouco já tem alguém dormindo na mesa, vai embora, e tu vai lá e sobe, a festa vai acontecendo, e o importante é conseguir um lugar, se conseguir um lugar, fica, aguarda, e aproveita a festa. Ai, pessoal entrando, já entrou, né, que não desceu o negócio, já que os bildung é válidos, só para a Alemanha, ou para outros países, eu não sei como é que funciona curso técnico, ou profissionalizante, em outros países não, eu sei que na Alemanha, se chama os bildung, mas talvez tenha em algum outro país, mas eu não saberia dizer não. Qual era o teu nível de alemão, quando você chegou? Zero, na verdade eu falo zero, porque eu não tinha nada de alemão, quando eu comecei a fazer o processo, eu pensei, tá, vou ir para a Alemanha, o que que precisa? Eu preciso do A1 em alemão, bom, então eu vou fazer a prova, vou estudar a prova, eu decorei a prova, eu juro para vocês, que eu treinei uma apresentação, porque eu pensei assim, se dá branco tudo, eu me apresento e falo, eu sou a Jaqueline, papapá, estou indo para a Alemanha, para aprender alemão, então eu vim sabendo pedir um copo d'água, vamos supor, mas assim, uma coisa é tu aprender alemão no Brasil, outra coisa é tu vir para cá, e sair falando, tu não entende absolutamente nada, então realmente, eu vim e comecei o curso do zero, do A1.1 mesmo, porque eu não sabia nada, então eu comecei do primeiro nível de alemão, o curso que eu fiz, eu não tinha alemão não. Em três meses, você falava alemão direitinho, ou dava para se comunicar o básico só? Isso eu acho que é uma pergunta que ficou fora, porque eu estudei em casa alemão, três meses, enquanto eu falava com as diversas famílias, até achar ideal, e eu fui trabalhar de caixa numa loja de shopping para conseguir juntar o dinheiro da passagem, então o que foi que eu gastei? Eu gastei o dinheiro da passagem, que varia entre de mil até três mil reais, vai depender do valor da época e do destino da cidade que tu vai querer ir, então varia de mil a dois mil reais, uma passagem de ida, não precisa comprar passagem de volta para ser ao pé, e 60 euros da taxa de visto no consulado, e 60 euros mais ou menos de prova do certificado de alemão, então era isso que eu precisava, e eu vim, realmente não conseguia entender absolutamente nada, nas primeiras semanas, a família se comunicava mais em inglês comigo, porque inglês é muito mais simples que alemão, então dá para entender melhor, mas aí depois de três semanas eles falaram, bom, agora nós vamos falar só alemão, e a mãe fez um caderninho, eu sempre conto essa história, que a mãe fez um caderninho para mim, ela escrevia palavras-chaves assim, dia ao pé do dia a dia em alemão, fralda, mamadeira, chupeta, aí eu ia escrevendo do lado a tradução, e aquele caderninho andava para cima e para baixo com ele, isso me ajudou bastante, e realmente a mãe estava em casa de licença maternidade, então me ajudou muito no alemão, eu aprendi muito mais alemão com a mãe do Kiko no curso mesmo, a TAM não cancelou, pois é, se não cancelou talvez vai cancelar ainda, porque se as fronteiras estiverem fechadas, ela vai cancelar, e se estiverem abertas tu vai poder vir, então não tem muito o que fazer, é só aguardar mesmo, em qual língua você se comunicava nos primeiros meses até você conseguir falar o alemão? Era a inglês e mímica, o inglês que eu não tinha e a mímica que tentava rolar, então assim, eu não sei realmente, para mim, eu aprendi o alemão na dificuldade, na sobrevivência, sabe, porque realmente foi uma imersão, e eu sempre dou o exemplo da minha irmã, porque minha irmã, ela foi ao Pair em 2013, acho, 2014, em Hamburg, aqui em Munique também, e ela veio com o inglês fluente, e ela acabou não aprendendo o alemão, porque as crianças falavam inglês, a família falava inglês, ela tentava o alemão, aí quando travava, ela ia para o inglês, então ela se acomodou, sabe, então na verdade foi para mim, muito bom, eu não saber nenhuma língua, porque o alemão, nossa, foi, vou ter que sobreviver aqui, né, e aí realmente, a dificuldade que a gente aprende, como é trabalhar com arquitetura em outra língua, imagino que tem muitos termos técnicos, como você achou o emprego, olha, é muito difícil, é um outro mundo, porque a minha linguagem que eu tinha, era uma linguagem do dia a dia, e de criança, porque é a linguagem de opera, então a parte toda, de termos técnicos, e palavras do dia a dia, da arquitetura, é uma outra linguagem à parte, que tu tem que aprender igual, não tem, é só na rotina mesmo, na prática, que tu vai pegando e vai aprendendo, e como você achou o emprego, gurias, xing, xing.de, tá, é o site que eu me cadastrei, é tipo um linkedinho, eles tem um linkedinho aqui também, mas esse, esse xing aí, foi o que eu achei as vagas, eu já trabalhei em dois, duas, dois escritórios de arquitetura, e foi nesse, nesse xing aí que eu achei, e tem muito emprego aqui, então, dá pra achar sim, depende a área também, né, já que completo 30 anos em junho, sei que pra Alemanha, não consigo mais, mas então até junho de 2021, pra achar, chegar na casa da host family, é isso? Depende, porque se tu faz em junho, agora, 30, alguns países aceitam até 30, e alguns países aceitam até o de, um dia antes de tu fazer 31, então tem que ver qual o país que aceita esse tipo de regra, tá, Brasil é bem mais racista que a Alemanha, muito mais, alguém comentou aqui, né, inclusive, acho que até foi o Igor, não sei, ai, amei, bom saber que existem países que gostam do Brasil e dos brasileiros, sim, eles pagam pau pra brasileiro, nossa, claro que, eu de boca fechada, eu passo por, sei lá, polaca, europeia, né, não dá pra dizer que eu não sou, não sou alemã, mas, ai, quando eles descobrem que eu não sou, e ai, eles, eu dou 10 chances, pode falar 10, 10 países, né, eles chutam, chutam, falam de tudo, falam África do Sul, Austrália, e não adivinham, né, então, porque o Brasil, na verdade, e ai, quando eles descobrem que eu sou brasileira, meu Deus do céu, nossa, é assunto que não acaba, ai, eles adoram, eles são super curiosos, e muitos alemães, pelo menos, também já conhecem o Brasil, né, eles têm muita curiosidade sobre a Amazônia, a maioria já foi pro Rio, então, rola assunto, eles adoram mesmo. Pra validar o diploma, é necessário levar somente o diploma e o histórico traduzido? Ai, eu não traduzi, e nem equivali meu diploma, validei nada, então, eu não sei te falar sobre isso, mas eu acho que sim, porque, na verdade, o histórico traduzido, traz o teu histórico, e traduz aqui, qualquer coisa que tu for traduzir na Europa, é muito mais barata do que traduzir no Brasil, então, essa é a dica que eu posso dar, se for traduzir alguma coisa, traz o documento e traduz aqui, que vai sair, acho que metade do valor, ou mais. Qual o conselho que você, qual o conselho que você dá, pra quem tem 26 anos, não dá mais tempo de aplicar visto, achar família e tal, mas queria ir pra Alemanha, existe algum jeito? Então, 26 anos, quando é que tu vai fazer 27? Porque, tu pode tirar o visto de Au Pair, pra Alemanha, até um dia antes de tu fazer 27, então, teoricamente, daria tempo, né? Mas, assim, a lista de países que aceitam até 30 anos é grande, tem vários países, inclusive Áustria, se tu tá interessada no alemão, eu acho que aceita até 27, né? No caso, até tu fazer 28, né? Então, tem que dar uma olhadinha ali na lista. Você chegou, fez o A1 aí, mas voltou em qual nível? Eu não sei, eu não tenho ideia, porque, na verdade, assim, eu fiz o curso de alemão até o B1, e, como eu fiquei muito tempo, também, sem falar o alemão, e aí, eu meio que fiz o curso de integração, depois, aqui, de novo, que é obrigado a fazer esse curso, pra tu poder ficar aqui na Alemanha, né? Que é o curso de política, economia, geografia, história, aqui da Alemanha, pra o imigrante poder ficar, eu acho isso muito legal. E aí, eu tive que fazer o B1 de novo, né? E, pra mim, isso foi muito bom. E comecei a trabalhar, o primeiro emprego que eu consegui aqui, foi numa loja de decoração, antes de começar realmente na arquitetura, enquanto eu tava fazendo já o curso da integração ainda, foi com o B1. Então, eles falam que tu consegue já emprego aqui na Alemanha, depois que tu tiver o B1, né? Agora, hoje, qual é o meu nível, eu já não sei. qual o conselho para quem já tem 27 anos e ainda quer tentar a vida na Europa? menina, tem uma lista grande. Vai ali nos highlights que tem, os documentos, tem a lista, e tem assim, ó, acho que mais da metade dos países legalizados para brasileira na Europa, aceita até 30 anos, então, é só vir, ó, eu vim com 30 anos, não se preocupe, não se preocupe, Aline, viu? Dá, dá pra vir com 30, tem país pra isso, e vim na raça, melco, mel que oficial, vim na raça, vim viver mesmo e descobrir aqui as oportunidades, hoje faço mestrado e jogo futebol amador, mas olha só, gostei de ver. É verdade que as agências da Holanda não estão aceitando brasileiras, gente, isso aí é um assunto polêmico, sim, tem bastante agências da Holanda que não estão mais aceitando brasileira, por quê? Porque na Holanda, alguns países, acho que Bélgica também, existe o visto de partner, que é, no caso, tu fica com o boy, mora com o boy, o boy é responsável por ti, mas, tu não precisa casar com ele, então, o que que acaba acontecendo na Holanda, né, muitas Au Pairas vão de Au Pair, daqui a pouco já tem até um namorado, coisa assim, fica um, dois meses, deixa a família na mão e vai ficar com o namorado, né, pega esse visto. Então, brasileira lá, assim, tá com a moral um pouco baixa nesse sentido, e algumas, várias agências não estão mais aceitando brasileira por esse tipo de coisa, então, chato, né, polêmica. Mas qual era o seu nível de alemão e a sua profissão? Bom, eu sou arquiteta, o meu primeiro trabalho como arquiteta, o meu currículo estava B1, eu não sei qual é o meu nível hoje, se é B2, se é mais, eu teria que fazer um teste de nivelamento, mas eu trabalho em alemão, né, desde o meu primeiro trabalho que eu peguei foi em alemão, então, B1, a partir de B1 pode trabalhar. é muito difícil achar emprego tendo só inglês e um pouco de alemão? sim, é, é difícil, é difícil, depende muito da tua área, se tu tiver uma área de TI, se tu é alguma das engenharias, administração, alguma coisa de finanças, tu até consegue só com o inglês, então, dá, mas assim, emprego, emprego mesmo, se tu for ver assim, ah, vou tentar um emprego só com o inglês, tu vai acabar no Mac, né, McDonald's e só, porque aqui na Alemanha tem que falar o alemão, e o AuPair, ele serve justamente, por isso que eu defendo tanto o programa, entendeu, porque depois que tu tem alemão, muita oportunidade te abre, e assim, se tu vier, ah, eu sou formada em arquitetura no Brasil, e vou vir direto, ok, tu até consegue, mas se tu não tem o alemão, vai ser difícil, então, o AuPair, ele serve pra tu vir aprender alemão, porque tu não precisa, não é uma entrevista de emprego que vão te exigir que tu fale alemão, né, tu tá ali pra aprender. E pra quem não terminou a graduação, será que deveria levar as emendas do curso? Como você se mantinha financeiramente, quando você fez o curso de integração? Pra quem não terminou a graduação, será que deveria levar as emendas do curso? Eu acho que sim, eu conheço gente que inclusive fez, inclusive a Clara, até não sei se ela não tá assistindo aqui a live, ela fez, esses dias ela comentou comigo, que ela fez arquitetura até o terceiro, o quarto período, veio pra Alemanha, fez AuPair e tal, e aí depois ela quis continuar a universidade aqui, ela conseguiu equivaler várias disciplinas que ela tinha feito, ela praticamente continuou o curso aqui, mas já mais avançado, né, então, eu acho que dá pra trazer todos os teus documentos e tentar fazer isso aqui sim. Como você se mantinha financeiramente quando você fez o curso de integração? Bom, o curso de integração eu fiz quando eu emigrei pra cá, não foi durante o AuPair, porque eu fiz o AuPair em 2007, voltei pro Brasil pra me formar, porque na minha época não existia tanta possibilidade de ficar que nem tem hoje. Hoje, a maioria das meninas que vem, elas ficam aqui na Alemanha, elas não voltam pro Brasil e nem vão adiante, porque é muita opção que tem, né. Ih, bateria 15%, a live tá... então, eu me preparei, me formei no Brasil, me preparei, eu e o Igor junto, a gente juntou uma grana pra vir, pra se manter aqui, pra realmente imigrar, né, então, ele já saiu trabalhando, eu tive que pegar meu diploma ainda no Brasil, voltei dois semestres, tive que fazer o curso de integração, que na verdade ele é pago do governo, né, pra daí conseguir ter o visto, pra conseguir trabalho, né. Você sabe por que o pocket money da Holanda é muito maior que os outros? Por causa do custo de vida, geralmente, porque, na verdade, se tu for calcular e botar uma linha, tá, dos custos e gastos que tu vai ter referente ao pocket money, no fim de conta da Europa, vai ser mais ou menos igual, todos, porque aqui na Alemanha o custo de vida é muito baixo em relação a outros e por isso o pocket money também é baixo, e o que tem que cuidar, na verdade, com esse tipo de pocket money é porque alguns países eles dão pocket money maior, só que aí a Alper tem que pagar o curso, tem que pagar o seguro, tem que pagar a taxa, tem que pagar imposto e no fim sobra menos que os 260 euros da Europa, né, então, coloca isso tudo no papel pra ver o quanto que vai te sobrar depois, né, no final do mês. Você acha que eu devo arriscar e procurar família mais agência pra Holanda? Olha, o que a maioria das meninas fazem é esquecer a agência em primeiro lugar e ir direto pro Alper World, procurar uma família e aí a família vai ir atrás da agência pra não precisar passar por todo o processo que é bem chato, né. Tem emprego pra área de recursos humanos? Não tenho ideia. Quais cidades na Alemanha você recomenda ir pra fazer o Alper? Várias, vamos lá. Berlim, Hamburg, Bremen, Renova, Colônia, Dusseldorf, Bonn, Dresden, Frankfurt, Stuttgart, Nuremberg, Munique, Augsburg, várias cidades. Todas essas cidades grandes, que na verdade não são tão grandes que nem a gente tem essa ideia do Brasil, e todas as cidades pequenas em volta dessa cidade grande. Lá no grupo, as gurias, do grupo do Wats, as gurias me mandam o nome da cidade, eu dou toda uma descrição de como é que é, quanto custa o ticket, como é que tu faz pra sair, qual é a cidade próxima maior, pra ver se realmente vale a pena. Porque tem muita Dorf, tem que cuidar muito com Dorf. Dorf foge, quer a furada. Agora a cidade pequena, perto de grande, cidade grande, é sucesso. Sobre esses ganhos e esses custos, quais países você indicaria pra Alper? Qualquer um, porque no fim das contas vai dar elas por elas, entendeu? Tem Alper que vai ganhar mais, vai ter um custo maior e vai sobrar mais ou menos a mesma coisa. Então não faz muita diferença, não usa esse critério pra escolher o teu país. E ali na, nas highlights, tem a pastinha de docs e ali nos docs tem todos os critérios que tu vai poder usar pra fazer a escolha do país, né? E país não falta legalizada, é só realmente escolher o teu de acordo com os teus objetivos, né? Se é ficar, se é aprender uma língua, se é viajar, etc. etc, etc. Que é sucesso. Então tá, galera, minha bateria tá acabando aqui. E já deu bastante coisa de live, eu tô vendo que tem mais perguntas, mas eu tô querendo criar um ritual. Então, na sexta-feira que vem, eu acho que vai ter mais uma live. Então, se vocês quiserem deixar perguntas e deixar marcadinho, vamos tentar criar um ritual aí pra lives. Sexta-feira que vem, não sei se às 18, se às 20 horas aqui, uma hora ou 12 horas no Brasil, a gente vai tentar ver como é que fica o melhor horário aí pra todo mundo. Mas, então, até a próxima live. Tchau! 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 Tchau!